E até hoje os caras da Riva não apareceram, né? Ainda não. A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para sequer. A gente está chegando na área. Tem uma nega até aqui. O cara te matou, me deu um tiro na bunda. Estou tomando um bumbum. Um bumbumzinho. Um bumbum guloso. Do now, Kels. Vamos! Aí, quero matar mais que dois. O que é isso, hein? É, eu estava pesquisando as paradas. Evitem o gás. Vamos para a zona segura. Estava vendo que... Não sei se procede, mas vi muita gente falando. Independente do modo de teclado, no console ele tem input lag. Se for... Ah, não. Dá um certo em input lag, né, cara? Normal. Se prepara! Não, não. Eu vou dar a dica para vocês. Vem, viu? O console... É uma boa. Mas... A maioria dos jogos... A maioria dos jogos... A maioria dos jogos que tem... Não tem qualquer PC, velho. É só comprar na... É a mesma coisa. E é melhor. Não tem guarda-forra aqui na hora. Exatamente. Eu disse quase todos. Quase todos. Agora você faz... Faz advogado, sabe? Mano, o bom mesmo, o que é? O bom é ter os dois, né, cara? O cara está me representando... Na corte e no SAP. É diferente de todos e quase. Eu vou ter que demitir esse inútil. Vamos lá matar o pessoal do time? Demitir. Ralo, tem ambos. O cara está me representando... Na corte suprema, né? Não, e não sabe. Você acha que eu vou... Você acha que eu vou aparecer de peruca branca lá, aí? É. Ah, porquinho que você... Atira não, atira não. Nossa, alguém trolou. Todos os 12. Fui eu, porra. Sem querer. Mas eu não atirei em direção a eles, não. Um já foi. Um já foi. O cara está aqui, meu Deus. Nossa, passei pelo cara ali, gente. Aham. Mas tem arma. Calma, calma. Mais um. Tem mais um monte. Falta dois. Falta dois, né? Cadê minha 12? Aqui. Vamos entrar todo mundo, vamos entrar todo mundo no bunker. Mano, compra a coleta aqui. Compra a coleta aqui na loja. Distribui. Espera ainda. Peguei um pra mim. Olha, pega aí. Tem dois aí. Peguei. Olha, está embaixo. Está embaixo. Estudo. Está embaixo. Eu estou tentando. O cara veio todo milunguinho. Tem um de vida, um de vida. Meu Deus, o cara tem a revive. Ele tem a revive. Matou tudinho. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um com revive. 2x1, 2x1 então. Tá dentro, tá dentro. 3x1, 3x1, bota o colete. Tá, aguenta aí. Recarregando a arma. Eu te sento dela. Botando o colete. Botando o colete, botando o colete. Botando o colete. Matou? Não, nem achei. Mano, se ele tá dentro é só um velho. É só um mesmo. Eu matei dois aqui fora. Tá velho, não sei se... Tá. Quem vai ser a vítima? Eu vou, eu vou, eu vou. Puta medrosice. Eu tô aqui. Caralho, cadê esse cara? Eu acho que ele não tá aqui não, acho que ele vai aqui. Ele morreu, pô, morreu. Tem um cara morto lá fora. Não deu F não. E eu ouvi alguém... É lá Kelvin, Kelvin. Kelvin, caixa de colete da flash. Ah sim, 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 sim. Aqui ó, tá um maluco morto aqui ó. Entrando. Só se ele equipou. Pegu ele pra loadout. Eu tô equipado. Eu matei dois. Caralho. Finalizado e finalizei. Na verdade eu derrubei dois, só que um teve revive. É, eu... Eu... Eu finalizei dois. Eu sei que ele tenha... É quitado. Mano, eu... A gente tá com seis kills, cara. A gente tá com seis kills. A gente tá com seis kills. Eu ganhei uma kill, eu ganhei uma kill do... 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 Do gulaf. Então a gente matou cinco. É, porque que era dois squad, velho. Então, era dois squad. Só que aí tu sabe se... Eles já tinham... Já tava assim... Matando entre... Eu acho que deu o hype mesmo, não sei não. Eu acho, não... Eu acho. Não, o hype eu não ouvi não, velho. Eu acho que... Cara, eu tenho certeza que eu ouvi alguém se incitando. Então, mas eu acho que quitaram, velho. Eu acho que quitaram. Esse que ressuscitou me matou, que ressuscitou me matou. Só que eu vi na Killkamp que alguém derrubou ele de novo. É, eu balei. É um discurso, inclusive. Discurso. No meio do aberto. Ele ressuscitou me matou, porque ele tinha revives, não sabe o que eu? Fio, eu tava na posição. O cara começava a sair. Pega o carro aí, pega o carro aí, velho. Tem algum carro? Por aqui, é um veículo leve. O prona loja aqui, na minha frente. O prona loja aqui. Ah, a coroa. Vem aqui, cê tá avançado. Aí eu tô de... Você vai morrer, desgraça. Cê tá politário aí, meu filho. O arco tá bem boa, velho. Da média e curta distância. É. Realmente ela é boa, né? Já vi, já vi. É atrás de mim, do meu lado. Tá vindo aqui, ó. Daqui, ó. Da loja. Tá vindo da loja. Da loja. Da loja. Já acabou de soltar o EV. Acabou de soltar o EV. Bante inimigo acima! Tá vindo no carro aí, hein, o Jack. Tá vindo no carro aí. Ó, tem um helicóptero lá em cima, vai. Flaca do N1. É isso, eu dou dano. Em alguns. Só isso que eu faço. Bante inimigo acima! Cuidado com os caras de trás ali. Não tava, não tava, não tava melhor. Bante inimigo acima! Caralho, não tem buceta nenhuma aqui, velho. Nada. Alvo marcado! Alvo marcado! Tá vindo pra cima de mim, tá vindo pra cima de mim. Tá mesmo. Derrupei um. Eu tô com um monte de passaralho. Derrupei dois, derrupei dois. Aonde, aonde, aonde? Tá que aéreo, filho. Aonde, aonde? Pô, mas aí... Aqui dentro tem um, aqui dentro. Tá avançando. Ali, 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 ó. Ó, me marcando! Derrupei. Tonei. Caralho. Derrupei, derrupei mais um. Ai, caralho. Aqui, ó. A boca, a boca, a boca, a boca. Revive aqui, revive aqui. Não se preocupa, vai dar certo. Valeu. Deixa eu pegar a placa dele aí. Cai na caixa lá. Engaço chegando. Zona segura realocada. Dois caixas. E eu acompanhei o que tá acabado. Vou dando pra baixo, velho. Eu tô de brincadeira, velho. Tem dois caixas aqui. Vou ter uma porrada de loadout aqui. Comprar o que, álbum? Não posso estar mais morrendo. Só pode estar aqui. Do lado aí, pô. Sai do lado. Pera, mas vai que eu vou botar aqui, velho. Álbum da caçada em atividade. Acaba com isso. A caixa de caindo. Ó, tá tendo tiro lá. Tá tendo tiro lá no alto. Tô indo pra lá. Tá, só vou pegar a caixa aqui doente. Oi, gente. Cadê a caixa? Exatamente lá os tiros. Tô indo pra lá. Mike deck pode ser bom, mas... Já tá comprando um EV, velho. Comprou um EV aqui, Nightwolf. Nightwolf. Oi. Aqui, ó. Deixa eu pegar um odóxico. Deixa eu pegar um odóxico. Ping aí, ó. Marca aí, marca aí, doerro pra não sumir. Marca o dinheiro pra não sumir. Preciso disso. Alguém tem munição de fuzil aí, bazuca? Entrega de dinheiro confirmada. Eu tenho caixa de munição, mas depois eu jogo. Joga o EV, por favor, rápido, rápido. Já se movendo. Você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Ataque de dispensão aliado iminente. Dei munição de AR. Olha a foda a loja. Compraram aí, eu vou andar na loja agora. Algo da caçada, derrubado. Muito bem. Comprou o EV? Foi na loja. Comprou o EV? Comprou? Vou comprar agora. Comprar agora. Comprar, comprar. Começou, tá instantâneo. Eu não já marquei ele mesmo. Equipe de terreno solicitando sobrevoo. Meu Deus, quanto bem. Que entrando na... Nossa. Aonde? Derrubei um, finalizei. Coleta azul. Coleta azul. Coleta azul. Coleta azul aqui, ó. Coleta azul aqui, ó. Soldado inimigo a caminho. Caralho. Aonde? Vou pegar munição de novo. Coleta azul de novo. Coleta azul de novo. Coleta azul de novo. Coleta azul de novo. Tá tranquilo aí? Não tô vendo os cara não, velho. Nego aqui, nego aqui. Caralho, agarrei. Derrubei. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Tô sem bala, tô sem bala. Cadê, cadê? Cadê aqui em cima? Cadê do meu gapão? Eu tô de bala, velho. Eu tô de bala. Mas a gente não tá perdendo o que vem. Eu é bin, eu givei. Peraí, 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 peraí. Cadê o maluco do golpão? Cadê a poluição aqui, ó. Dropei. Aham, tô indo aí. É bin, vaza daí, vaza daí que eu givei. Tem o cara aqui em cima, tem o cara aqui em cima. Um tomei. Tem o cara na ação. Cai, 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 cai. Já era. Tinha dois. Eu só ia pegar dois ali. Eu vou conseguir pegar a caixa de cima. Eu vou fazer a luta ali em cima aí. Tá. Tinha dois. Para que eu tava vaza. Vai lá ainda. E você volta pra linha de frente. Você perdeu, tem um aluno que acabou. Matei, matei. Matei o telhado. Eles... É, mas ele pode ser o tempo, mano. É. Ó, os caras tão vindo pra cá igual um... Miniminei. Papando pra tudo a gente, hein. Já vi aqui, ó. Aonde? Derrubei, derrubei. Finaliza pra mim, finaliza pra mim. Finaliza, finaliza. Calma, calma. Do lado de vocês aí. Ainda não acabou. O single team ainda pode comprar a sua liberdade. Acabou, acabou. Ó, vai vir neve da sua direção da esquerda, hein. Os caras que pegaram a caixa. Tava pra comprar Night... 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 Night Wolf. Blindagem aqui. Esse avião tá meio loadout, nem lembro mais. Isso. Pega o dinheiro todo. Pega aqui o dinheiro, ó. Pega aqui, ó. Tá com 7 mil. Eu comprei ele e comprei o... Pois é, nós. Vai onde a gente tava antes, aqui, ó. Tinha um vendedor aqui, se tiverem dinheiro. Tinha galera aí, não tinha? No mapa, não mostra onde que eu morri, não, né. Indo por aqui. Tinha 4, cara, Lara. Cheia 2. Agora pode ser que tenha 4. É... Cheia 3. Vamos lá, tem? Aqui, aqui. Alvo marcado. Vocês, onde viram? Caso nenhum. Derrubbei um. Derrubbei um dentro. Derrubbei um outro. Boa. Caralho, só dei placa azul, velho. Vai tomar no cu. Matei, matei. Os 3? Estou tudo, matou tudo. Boa, só dei placa azul, velho. Ó, tem dual bereta aqui. Não sei o que. Não de coisa. Tô querendo munição, tá? Eu não tenho medo, velho. Que arma é essa, velho? Meu Deus. Ele quer que eu pego aqui? Quer que é boa? Qual é a boa? Bunch aliado acima. Começando barredura de radar. Self? Eu vou. Eu vou self pra vocês também, velho. Ó, galera do Virgenin. Galera, onda do Virgenin. Ó. Alguém precisando disso aqui? Ó, tem um cara aqui, ó. Tem um cara nessa casa aqui, ó. Tá avançando. Cadê as armas? No galpão ali onde o... Onde o... Onde o está tem um monte de arma. Vindo por aqui. Aqui? Na frente. Valeu, tem gente vindo. Já se aproximando. Tá na merda? Tá na merda. Matei. Mas tem mais gente vindo. Tem mais gente aqui comigo. Tem. No galpão. Caralho. É. Já caí aqui, já. Ah, tá... Pera aí, Evinda. Agora não. Não, vai trocando aí. Na sua frente. Na sua frente. Na sua porta. Matou. Matou. De roubo. Matou, de roubo. Matei um aqui, matei. Ele foi pro lado lá de fora. Eliminei. Boa. Eu matei um aqui. Eu tava de pistola, cara. Não é nem pra trocar com o cara. Tô matando aqui na frente aqui. Tá longe do pistola, hein, gente. Caralho. Tem um vagabundo aqui perto de mim. Vou ficar lá no mais alto aqui. Matei mais outro. Ali, ó. Tá sozinho aí, Breno. Cara, o Jack descansinha demais, velho. Não peraí, peraí. Tô com escada aqui. Matei dois. Falta mais dois. Mano, eu vou que vai daqui. Mano, eu vou. Mano, eu vou. Colete azul, colete branco, na verdade. Marquei um equipamento. Aquele loadout, ele é meu. O que você passou aí agora? Olha. Aqui tem um monte de inspira. E tem munição ali. Pegaram o carro ali na frente. O meu loadout só aperta a caixa. Tem um SMGzinho, velho. Cara, tome a loadout. Vamos na... Viado. Toma aí, toma aí. Na caçada. Achei que fosse do outro. Vamos na caçada. Vamos na caçada. Toma aí. É TNT aqui. Pô, se todo mundo nos ajudar, tá com o trans, ó. Vamos proibir aí, ó. Vamos proibir aí, ó. Vamos proibir aí, ó. Toma lá, toma lá. Eu quero pegar a minha rampa e mesmo. Vamos, 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 vamos. Deixa a... Deixa a... Todo mundo compartilhar pra caralho. Tá bem na frente aqui, o coisa, já. Dropa aí, dropa a grana aí, dropa a grana aí. Vou comprar. Comprar rápido, comprar rápido. Já tô aqui. Luiz, 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 compra aí. É, cadê a grana? Entrega de dinheiro confirmada. Ó, um... Ó, fica aqui. Dois, quatro. Pera aí, pera aí. Tá longe, hein. Tá longe. Tá longe. Tá longe, mano. Tá longe, solitário, velho. Olha aí. Ninguém vem assim, mano. Vant aliado acima. Começando uma redura de radar. Vant inimigo acima. Já foi. Ó o gás, hein, galera. Ó, tem vagabundo direitinho também. Tem. Derrubei um. Eu derrubei um na torre. Aqui nessa torre aqui, ó. Tá avançando. O resto tá tudo ali, ó. O resto tá tudo no azul. Mato, vocês vão ter que matar ele de lado aí. Tem um na torre, não tinha um derrubado. Beleza. O final se aproximando. Seguindo. Derrubei mais outro. Aonde, aonde, aonde? Marca, Luiz. Tem um ali, ó. Eu tinha marcado, pô. Placa branca. Placa branca. Derrubei mais um. Derrubei três. Caralho, tá. Do derrubamento mesmo, hein. Acabou o tempo. O objetivo falhou. Ó o gás, hein, galera. Não sei, não sei. Derrubei três. De ajuda com o quarto. Cadê o quarto? Vamos lá, vamos lá. Não teve ninguém, velho. É, não sei. Bom, eu derrubei três e não deu wipe. Falta mais um. Eu tô pra ele aqui na loja. É bom. Mas tava... Tava tudo de gosto. Vou deixar aqui o dinheiro na loja. Nightwolf, tá sem colete, Nightwolf. Tô sem colete. Deixa eu botar. Tem uma grana aqui. Ó, o gás tá vindo. É. Vai dar pra comprar o vant? Comprar o vant? Não, não dá não. É, não dá pra comprar não. Eu peguei o dinheiro no chão. Eu peguei o dinheiro no chão. Vamos lá. Vamos por onde? Vamos pra zona segura. Eita, como é que sobe? PQB aqui ó, dois caras lá, mais um ali ó, dois caras lá. Mano a boa, tem que vir por aqui ó. Sim, a boa é por ali ó, não vamos pelo meu não, comprou na loja, comprou na loja. Ô caralho, aqui do lado. Ah, que loucura meu irmão. Finga, 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 finga. Derrubei, hein. Fante inimigo acima. Marcou aqui pra mim que eu dei dano dele. Tem que ir pro azul, onde eu marquei no azul tem que ir, azul. Em cima tá limpo né? Uhum. Em cima tá limpo, assim. O círculo tá se fechando. Pular. Fante inimigo acima. Fantearam nós. Na loja aí, dá pra comprar o EV ó. É um gás, caralho. Dá pra comprar o EV na loja. Agora dá mais não, o gás já saiu. Vem, 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 vem. Não dá mais não, não dá mais não. Não dá mais não. Ó, pingaram aí no mapa ali. Vem em cima. Vem em cima. A gente tem que ir pro prédiozinho. Tem a caçada, o prédio não tem a caçada. Tem uma caçada ali. Nossa, tem uma caixa aqui. Tem, tem no prédio aqui com a gente. Tem gente. Tem gente. Tem gente. Ai, tomei snipada da frente. Vem, vem, vem. Vem no isso. Vem no isso. Entra aqui. Entra, 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 entra. Tô tentando, porra. Vem. Deixa eu levar. Não, eu peguei uma aqui. Nossa, ataca aéreo. Caralho. Ataca aéreo. Falei que tinha ataca aéreo. Nossa, que fodida com a snipada, velho. Nossa. Não se preocupa. Eu tô aqui. Car chegando. Nova zona. Valeu, mano. Derrubei uma aqui. Boa. Sobe aqui. Tem caixa de colete aqui, ó. Alguém precisa de brindade incorporada? Colete aqui. Agora eu derrubei. Eu matei uma aqui, mas não ganhei. Falta o resto. Tem máscara aqui. Pega máscara também. Caixa de colete aqui, ó. Tem mal aqui no prédio. 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 notando foi. Estou no prédio. Tem mal aqui no prédio. Tem que chegar em perto também. Ah, já vi essa casa! O filho da puta! Tá nesse prédio. Tá nesse prédio. Tem o prédio aqui no prédio. O pingue roxo? Opa! Opa! Não! Tem um do lado não vocês! É o fazer daqui, hein? Não. Eu não tenho lá não. Eu vou fazer daqui, hein? Eu vou fazer daqui. Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Peguei aqui. Temos! Nossa senhora! Derrubei! Não, ataque aéreo! Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho! Capitão derrubado primeiro! Dá pra subir? Dá! Opa! Nossa, maluco! Desceu, Breno? Sim, tem gente subindo aqui no prédio. Tem gente aqui do lado do Jack também. Tem gente na frente. Não bem! Tem mais um. Acho que saiu. Aonde? 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 Abaixa, 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 abaixa! Caralho, não deu não! Agacha! Agacha ali! Agachei, porra! Não, mano. Deitar, tá ligado? Choo-choo-choo-choo! Ah, tá. Choo-choo-choo! Deimono! Ah! Acredito, cara, que filha da f*** Vamos Eu não sei, Jack, traga Eu devo trazer Vai para o chuchu Vamos Restam menos de 5 alvos, vamos lá Vamos 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 A placa, a placa Se tivesse Caralho 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 Caralho